É o fim E eu vou tratá-la bem Bandas de que estilo participaram dessa edição? Nessa edição nós temos bandas de hip hop, bandas de rock and roll e temos também uma banda de música gaúcha, né? Apaisanado, o nome do grupo. E tem o pessoal da Fazenda Crer São Francisco que traz uma mensagem de esperança, né? Por ser um grande grupo, até meio um coral, assim. Então tá bem variado os estilos. Música